O arquiteto vocal da Pibem Teresina apresenta sua cantata de Páscoa, Viva Está! E você está convidado a se fazer presente no dia 16 de abril, às 18h30, aqui na Primeira Igreja e desfrutar das mensagens que Deus tem para você através dessas belas músicas que serão apresentadas. Não perca essa grande celebração ao Deus vivo!